Oi, gente! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou reagir aos meus Vines antigos, porque pra quem não me conhece, de longa data, eu vim do Vine, então a primeira vergonha que eu passei na internet foi nesse aplicativo maravilhoso. Segue eu nas minhas redes sociais, arroba Beca Pires, Twitter e Instagram. E hoje eu vou reagir a um compilado de Vines antigos mesmo. Ai, gente, não é pra rir, tá? Aí começou. Ai, Jesus amado. Você anda fumando maconha? Andar, mãe? Lógico que não. A gente entra numa rodinha e vai passando, agora andando não, tá louco? Maconheira, já começa como, gente? Já que ensinou. Desenvolvidas diretamente pelo IBGE comprovam que você é odiada por metade da população. Se enxerga, garoto! Fim de ano na Globo. Todo mundo feliz comendo peru. Eu, de recuperação. Carnaval, de recuperação. Páscoa, de recuperação. Finados. Mano, eu sofria muito na escola. Eu fazia muito válido sobre escola, sobre recuperação, porque, tipo, assim, eu tava sempre de recuperação. Quando aquele menino lindo começa a falar com você. Não mudei nada. Você só tem 15 anos e você não faz nada. Aí eu falo, já faz uma festa. Não, você só tem 15 anos. E aí, amiga, vamos sair hoje? Ah, não pode. Namorado. Ah, tá indo. Só um pouquinho, vou mandar uma barata por aqui. Fica me trocando pra namorado. Gente, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Olha o tamanho do nariz e o aparelho. Papai, eu quero um iPhone. Qual a palavrinha mágica? Sua amante. Você quer um capim e tudo mais? Você liga 20 vezes pra sua mãe. Ela não atende. Não acontece nada. Ela te liga uma vez. Você não atende. Por que tem essa bolsa, senhoras, se você não atende, hein? Olá, senhora. Você gostaria de adquirir o cartão da loja? Não, obrigada. Senhora? Não. Cartão da loja. Para, por favor. Ex bom. É meu espelho. Ai, que cabelo lindo, minha gatinha. Meu Deus. Você realmente acha que eu vou fazer a sua leitura e o seu exercício? Oh, Beca. Brincadeira. Gente, eu era muito aprontosa. Olha as coisas que eu fazia. Que falta de respeito. A professora só queria dar aula e eu queria fazer Vine. Mas o áudio foi a minha amiga do lado. Oh, Beca. Eu fazia de uniforme da escola, mano. E era muito isso. Essas coisas, tipo assim, se eu fazia um Vine sobre sair da sala, né, durante a aula, é porque aquilo tinha acontecido comigo no dia. Eu tinha ficado possesso. Agendas das fotos do Instagram. Em algum lugar para relaxar? 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 Cansei de mandar beijinho no ombro para as inimigas. Agora eu vi uma granada na casa dela. Para ver se explode tudo. Meu primeiro beijo foi no cinema. Assistindo o Rio. Depois que eu beijei ele para a minha amiga, tipo... Aí depois do primeiro... Esse tem largador. Quem? Esse tem largador. Ah, nem estou a fim. Vai ter comida. Que graça. Que hora você está para sair? É carona? Quando termina a prova de matemática. Isso quando eu não chorava na prova de matemática, né, que me dava uns ataques. Pouca deve ser calcada e vira celebridades. Cuda que for. Com essa cara de dragão, ninguém vai ter recalco de você. Relaxa. Eu sobre as provas. Mas eu era... Oh, deu certo da merda. Era mal, né? Mentira, recolhe tudo o que a gente está precisando passar de ano. Meninas comentando a foto da amiga. Feia. Horrorosa. Nojenta. Meninas comentando a foto da inimiga. Linda. Diva. Sambô. Não, eu fazia Vine com aqueles elásticos no aparelho. Aí todo mundo perguntava, isso é baba, não sei. Quando meu pai fala, filha, vem cá. Já vou, papai. Quando ele fala. Rebeca vem aqui agora. Que que foi? Não fui eu, eu juro. Aí você vai no grupo do Whats. Aí começa uma briga. Nossa. Não deixava. Aquelas pessoas que você não fez. Quem ficaria comigo, curte aí. Quem me acha bonita, curte aí. Sabe o que você vai curtir? Ele é a mão na sua cara. Nossa, eu era muito... Gente, eu pegava pesado, né? Tipo, a gente não deve estar nociando as coisas que a gente fala quando a gente tem 15 anos. Olha a revoltada. Olha as coisas que eu falava. Eu desci um nível, assim, tipo... Não precisava, né? Aquele momento que a sua melhor amiga tuita. Não dá pra confiar em ninguém. Como é que é, vadia? Aí você quer fazer uma festinha. Só pros íntimos. Aí chega o povo que não foi com dado e fala. Nossa, não me convidou. Não, não gosto de você. Não vou te contar. Aí senta no Instagram da pessoa, só tem foto com a mesma cara. Eu. Eu, desde essa época. Por que você abriu esse chocolate e o outro tava aberto? Cabelo é esse. Mãe, entende. Se eu abri esse, é porque eu quero comer esse. Se eu quisesse comer o outro, eu teria comido o outro. Um dos maiores traumas da minha infância. Eu nunca comi um hambúrguer de siri. Você tá muito viciada. Ô, Rebeca. Você tá muito viciada. Uma semana sem celular. Uma semana. Gente, meu sobrinho. Meu Deus. Filetinho, que é um três aninhos. Nossa, como passa rápido. Aquelas cenas lindas de casal dividindo comida. Então, nunca vai acontecer comigo porque a comida é minha e eu não divido com ninguém. A pessoa te conhece hoje e já começa. Ai, para essa puta. Olha aqui. Me respeita. Que eu não sou essas negas. Nossa, cara, eu tô muito louco. O que é isso que você me deu? É água, seu inútil. Seu inútil. Ai, o professor entra na sala e fala. É proibido o uso do celular na aula. Olhando fixamente para você. Isso é uma indireta? É porque eu ficava na aula no celular, tipo, a aula inteira, assim, sabe? Aí os professores sempre vinha brigar comigo e tirar da sala porque eu ficava com o celular. Mas, gente, era o começo de uma estrela, entendeu? Eu precisava estar no celular para abastecer as minhas redes. Porque eu tava bombando no Vine. Na época, era Viner. Aí você dá energético para o seu amigo bebe na face e ele fica, tipo... Rapazinha, bateu a mão na foto. A rapazinha era muito alto. Toma, então. Caralho. Bateu a mão na foto. Ai, me liga. Tô só com 10%. De bateria? Não, de vontade de te ligar. Balum. Aí a pessoa fala. Ou arruma aquela sombra que dá para mim. Querido, honra esse seu pinto. E vai você atrás dela. Honra esse seu pinto. Olha a frase de impacto. Honra esse seu pinto. Mas isso acontecia muito comigo. Eu saia com uma menina que era bonita, assim. Não é loira, de olho verde. Aí todo mundo queria ficar com ela. Aí as pessoas chegavam em mim para falar para eu pegar ela. Aí eu, ah, a minha última já não era boa. Hoje você vem fazer um negócio desse. Acaba comigo, né? Aí a tia da escola bate na porta da sua sala e chama o seu nome para você ir embora. Sou foda. Sou foda. Aquela sensação quando você descobre que a próxima aula é matemática. Pode levar, adeus, eu tô pronta. Quando você ligar para cobrar para alguém e a pessoa não tem crédito para atender. Pouso pobre. Não tem crédito para atender, mas a gente é só cobrar. Cabe, pobre, pobre. Eu só ligava a cobrar, eu nunca tinha crédito. São os normais encarando. Roleseiros encarando. Que sejam novinha. Ná. Aí essa franqueira posta foto assim. Na legenda coloca. Garota veneno. Lógico, né? Garota veneno. Comeu, morreu. Eu vi essas coisas no Facebook, aí eu ia refazendo o Vine. Ah, já naturalmente. Gente. Ah, e olha só. Não, vamos parar esse Vine. Magrinha. 15 aninhos. Sou sutiã de bojo no auge, que eu ia com esse sutiã para a escola. Aí eu sou a menina para lá e falava, por que uma semana você tá com o peito e na outra não? Ai, finalmente tô de férias. Tá, mas e agora? Deixa eu continuar. Aí ele virou, ele falou assim. Aí eu viria. Eu falei que eu não tava afim, amiga, você tá ouvindo? Aham, continua. Eu vou ser o pastor do banheiro. Não. Posso nem mais mijar dessa caralha? Até na cadeia. Os caras mijam a hora que querem. E aqui não. Eu odiava escola, gente. Eu odiava escola num nível hard. Todos os meus Vines eram falando sobre alguma coisa da escola que eu odiava. Vou sentir na lata alta na prova. Que todo mundo foi mal. Pior professor. Gente, não, sério. Isso aconteceu, essa situação. Eu lembro, era um professor de matemática que todo mundo, assim, ele era carrasco. E eu tirei 5 na prova dele. E tipo assim, 5 foi uma nota alta na época. Acho que você gosta. A música, frita! Frita desde 2014, já gostava do teletransfritação. Bom dia, professora, você quer um chá, um café, uma água, uma bolha, uma coisa? Eu precisando de nota. Massagem no pé não, vem cá que eu faço. A aficiência é muito grande. Ah, jura? Bom dia. Tá incomodada? E pega uma plástica. Olha, os recalcados se incomodaram tanto que eu fiquei rica, aquelas... Fiquei rica e gastei todo o meu patrimônio no nariz. Então hoje tem o HB20 aqui, tá? O HB20 contando as duas plásticas? Sua mensagem foi lida e ignorada, pisoteada. Foi motivo de piada. Aceita que dormia. Quando você vê a piranha andando na rua. Viver fora d'água fria. Eu falava tanto das piranhas, no fim a piranha sou eu. Tem a porra da semana inteira pra chover. Chove na sexta... Vou leveira. E aí, como é que faz? Paracatá! O Paracatá, não! Como foi essa, velho? Mano, tinha um desafio, sei lá o que era. Que a gente chegava nos lugares, tipo, públicos, assim, e gritava Paracatá! Eu vou assistir de novo, ex. Olha, todo mundo olhando. Quem quer ser retardada? E olha a minha cara. Gente, eu encontrei a Shakira aqui. Nossa, amor, que linda sua ex! Que ex? Eu, acabou, beijo. E seu pai fala. Eu terminando o namoro esse ano. Ano passado, né? Que linda sua ex! Que ex! Eu, tchau! Quando você abre a câmera e tá na câmera frontal. Que porra! Até hoje eu levo esse susto, viu? Quando a pessoa declara, você está desagerada. O que você acha que ela fez? O que ela realmente fez? A gente não fala com sua amiga. Você, tipo... E ela sai, tipo... Aí ela fala. Ah, tá linda, vou postar. Lógico, não é vadia. Você saiu brilhada, só tá linda. Aí você erra um tweet. É biscate, mas corrigir. Primeiro eu corrijo a sua cara de puta. Aí depois você me corrijo. Você ouviu isso, Yuri? Primeiro você corrija a sua cara de puta. Ai que afrontosa. E aí, tudo bem? Então, tá faltando água em São Paulo, né? Você vê que meu corpo é 70% só de água? Posso te ajudar a tomar banho, sei lá. Amiga bonita. Consegui 100 likes na foto. Amiga nerd. Tirei 10 na prova de matemática. Eu comi duas pizzas inteiras ontem. Sozinha. Ah, Rebeca, pô. Põe aí que eu quero ir pra Guarulhos, cacete. A minha mãe, eu causava. A minha mãe causava, juro. Natal é um saco, né? Vai pra casa dos parentes, encontrar os parentes. Aí tem que mentir o chaco. Ah, veio pra comer. Fiz namorado. Que eu não curro. Deixa eu ver seu celular aí. Acabou a bateria, mãe. Acabou a bateria, por que você tá mexendo? Mexendo, tô fazendo carinha aqui, ó. É muito legal quando uma pessoa mente e você sabe que ela tá mentindo. Porque você sabe a verdade. Aí você fica tipo, eu sei de tudo. Eu lembro dos Vine, eu lembro! Que saudade, ó. Eu vou chorar. Nunca faça a cara de bunda. Você nunca sabe quando vai ter uma cara de pau do seu lado. Adô. Acabou! Ai, gente! Eu tô no menino! Eu tô com muita saudade. Tinha uns muito bons também. Tinha o da Peppa Pig, que eu dançava funk. Que foi um dos que estourou. Ai, saudades do Vine, mas ai... Agora tem o TikTok, né? Ai, gente, mas é isso. Quem me acompanha aí desde o Vine, deixa o seu like. Eu era uma pessoa muito revoltada. Eu falava que era uma baixaria muito pesada, né? Eu falava que é coisa de criança, né? Tem 15 aninhos, a gente cresce, amadurece, evolui. E aí a gente começa a se tornar tudo aquilo que a gente julgou. A vadia, a piranha... Ai, eu tô zoando. É isso, gente! Esse foi meu vídeo Reagem da Vine nos Antigos. Eu espero que tenha dado um quentinho no coração de vocês de lembrar dessa época. Da mesma forma que deu no meu. Muito bom. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Arroba Beca Pires, Twitter e Instagram. Um beijo! E semana que vem tem mais vídeo. Não perde. Tchau! Que pena que acabou! Uou, 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 uou!